E aí galera, meu nome é Cassiano, trazendo aqui pra vocês mais um vídeo de solo leveling no canal e trazendo pra vocês, mano, dicas importantíssimas sobre portais, família. Como você está fazendo o portal da forma correta, maximizando a sua conta, deixando sua conta ainda mais forte através dos portais. Talvez você esteja fazendo o portal da forma errada. Então assiste esse vídeo até o final que eu vou estar te ensinando a fazer os portais da forma correta e você está melhorando sua conta, mano, definitivamente. Antes de tudo, se você não é inscrito aqui no canal, eu quero te convidar, mano. Se inscreve no canal, ativa o sininho, ativa a notificação pra não perder os próximos vídeos. Deixa aquele likezão maroto pra fortalecer o meu trabalho. Compartilha esse vídeo com os teus amigos e vamos lá, família. Vamos lá falar sobre os portais. Um dos conteúdos mais importantes pra melhoria de contas, pra melhoria da sua conta, são os portais. Eu vou estar explicando detalhe por detalhe, mano. Primeiro, quero falar sobre as chaves que tem muita gente que tem dúvida. Talvez você tenha 9 chaves, 11, 13. Eu estou com 15 chaves. Por que eu estou com 15 chaves? Porque eu estou na reputação 19, estou no nível 58. Conforme você vai avançando sua conta, você vai estar liberando mais chaves do portais. Ok? Então, ó, tô no nível 58 e reputação 19. Por isso que eu estou com essa quantidade de chaves. Conforme você avança sua conta, mano, no jogo, você libera mais chaves, ok? Então, é isso. Já respondido aí uma das maiores dúvidas que muita gente estava me perguntando aí, aqui no YouTube e também nos grupos. Show de bola? Então, família, os portais, eles são divididos. Tem os portais azuis, que são os normais. Tem as rupturas de masmorra, que são os portais roxos, né? São os portais médios, no caso aí. Temos os portais vermelhos, que são os melhores portais. E temos os portais especiais, que são os amarelos. E os portais bônus, ok? Então, são divididos nessas categorias. E também tem os ranks. Tem o rank A, rank B, rank C, rank D e o melhor rank, que é o rank S. Tô de bola? Você precisa saber de tudo isso. Eu recomendo você priorizar o quê? Os portais de cores. Sempre prioriza os portais de cores. E se tratando de portais azul, você tem que priorizar os rank A e rank S. Rank A e rank S. Sempre prioriza rank A e rank S, mano. Beleza? Se você quer melhorar a sua conta, quer deixar a sua conta mais forte, você tem que priorizar esses ranks. Olha só. No rank C, eu ganho pouca experiência, família. Você precisa de experiência para poder aumentar o seu nível. Você precisa de ouro para poder melhorar a sua conta. Então, o rank C é muita pouca experiência e muito pouco ouro. Você ganha essas recompensas aqui. As recompensas variam de portal para portal. Temos aqui o rank A. Olha a diferença do rank C para o rank A. Aumentou bastante a experiência e o ouro ganha. Além de recompensas aqui. Certo? Aqui é um rank A também. Agora vamos ver o rank S. Rank S. Olha a quantidade de experiência. A quantidade de ouro. Aqui está as recompensas. Certo? Partimos para o rank vermelho. Portal vermelho aqui. Também melhora bastante. Além de você melhorar a sua reputação. Os portais, se eu não me engano, o especial e o vermelho. Eles têm 3 de reputação. Para poder estar aumentando a reputação da sua conta. Também que é uma parte muito importante do jogo. Beleza? Aí você tem que saber o que você quer priorizar, mano. Nos portais. O que você está precisando priorizar? Já falei para vocês que para poder você ganhar bastante experiência e ouro. Através dos portais. Você tem que priorizar rank A e rank S. Você já vai estar ganhando bastante experiência. Além. Além. Que a mineração. É melhor. Porque a mineração do rank A você ganha cristal. Além de você ganhar ouro. Bastante ouro. E experiência da equipe de mineração. Por isso que é importante você fazer rank A. E o rank S também. Você ganha mais ouro. Você ganha cristal. O item aqui que é o cristal de mana. Certo? Para poder você utilizar na loja. Que já vou estar falando também. Vou falar tudo sobre esse vídeo. Sobre o portal. Você tem que assistir até o final. Rank A aqui. Então, ó. Rank A você ganha 6 de experiência de equipe. De mineração. E o rank S você ganha 8. Rank S você ganha mais ouro. Rank A também você ganha uma quantidade de ouro bacana. Show de bola. Essa experiência de mineração aqui. Serve para poder você estar aumentando o nível aqui. Que é o efeito do triunfo de nível. Quanto maior o seu nível. Melhor o seu bônus aí. Na sua mineração. Eu estou no nível 8. Olha aqui, ó. Tem mais 12% de ouro adquirido. Menos 6% de tempo da mineração. Então, diminui ali 6% do tempo. E taxa de recompensas adicionais de mais 4%. Então, cara. Você tem que priorizar isso aqui. Porque quanto maior o teu nível. Melhor as tuas recompensas. E quanto melhor o rank. Como rank A e rank S. Mais experiência você ganha. E também tem as melhores recompensas. Se você for fazer rank D. Você não vai ganhar cristal. Você não vai ganhar os núcleos, mano. Você não vai ganhar núcleo. Você só vai ganhar o que? Esse item. E olha só a experiência disso aqui, mano. Me diz se isso vale a pena. Não vale a pena você priorizar isso. Entendeu? Vamos pegar outro rank aqui. Rank B. Só dá 4. Certo? Só dá 4. Você não ganha núcleos. Você só ganha apenas cristal de mana. E ouro. Apenas. Né? Falei do rank A, rank B e rank C. E ouro. Olha aí. Também. Pouca coisa. E você não ganha os cristais. Agora, rank A. Você ganha cristal. Ganha bastante experiência. Ouro e tudo mais. Mas eu acho que você já entendeu o que eu queria passar para vocês. Beleza? Então é isso, família. Prioriza rank S e rank A. Show de bola. Independente do portal. Se é um portal roxo. Se é um portal azul. Se é um portal vermelho. Rank A, rank S. Rank A, rank S. Você vai potencializar sua conta de uma forma gigante. Deixa rank C, rank B, rank D para lá. A não ser que você não tenha outra opção e você tem que fazer aquilo. Aí você faz. Certo? Mas sempre esteja dando rescanear aqui. Rescanear, rescanear até vir os portais certos. Para poder citar e evoluir na sua conta. Certo? É rapidinho que isso aqui carrega, mano. Se você tiver tempo de fazer isso. Agora se você for aquela pessoa apressada. Que não liga para poder evoluir sua conta. Tem pouco tempo para poder estar jogando. Aí você faz qualquer rank aí. Vai estar melhorando sua conta. Mas não tão. Tanto quanto essas dicas que eu estou te dando. Certo? Conforme você vai completando as missões aqui. Completando os portais. Você vai liberando missões aqui, né? Tem as missões aqui. Eu já completei todas. Então está aqui. Já completei a primeira. Vem aqui 17k de experiência. Olha só a experiência que você ganha no portal. A segunda aqui também. E a terceira. Ela geralmente vem mais. Ela geralmente sempre vem mais experiência. 23k. Olha a quantidade de experiência que você ganha através dos portais. Depois disso. Você pode ativar o bônus aqui, né? Você ativa aqui a varradura especial. Que você ganha varredura diária. Também você obtém 5 varreduras de portais diariamente. Você pode varrer o portal. Gratuitamente. Varredura especial disponível para portais de ranquear e superior. Então fica disponível também varredura para ranquear e superior. Certo? Que a varredura tem um detalhe. Eu vou estar mostrando para vocês. Você ganha 30% a mais de recompensa das missões dos portais. Obtém 30% a mais dos fundos de atividade de ouro. Fundos de atividade especiais desbloqueado também, ó. E mais suporte para o multiplayer na masmorra instantânea. E missão. Que você aumenta lá para 4x. Esse aqui é um dos melhores investimentos do jogo. É isso aqui, mano. O melhor investimento do jogo é esse aqui. Isso aqui vai te ajudar muito a crescer tua conta. Certo? Eu ainda não investi. Mas se fosse investir, eu investiria nisso. Show? Depois das experiências, libera aqui os... Libera aqui o quê? Os ouros, né, mano? Então conforme você vai completando ali 3 portais, você ganha 7k de ouro e tudo mais. Show? Deu para você entender. Outra coisa que você tem que ter em mente é o que você quer melhorar na sua conta. Isso conta muito também nos portais. Certo? Por quê? Porque quando você escolhe aqui, por exemplo, esse portal aqui é um portal que eu estou priorizando atualmente. Eu estou priorizando muito os portais que vêm com essa recompensa aqui, ó. Marca do tempo. Estou priorizando os portais que vêm com essa recompensa. Por quê, Cassiano? Porque é um dos itens mais difíceis de você adquirir dentro do jogo. E você consegue melhorar o teu arsenal. Isso aqui que eu estou priorizando. Né? E também estou priorizando atualmente isso aqui. Porque com isso aqui você consegue melhorar aí as suas habilidades, ó. Pergaminho e habilidade nível 2 e nível 1. Show? E também aqui o LX de poder de mana de caçador nível 1 e caçador nível 2. É com isso aqui que você vai poder ali fazer a melhoria do seu caçador. Aumentar o poder do seu caçador, né? Fazer a melhoria lá. Aumentar as estrelas. E com isso aqui você consegue melhorar as habilidades aí dos seus caçadores. Então estou priorizando isso. Além disso, a gente já ganha essas recompensas aqui naturalmente que são as melhorias aí das sombras. Então estou priorizando isso. Né? Mas se você quiser melhorar aí o quê? Ó, aqui também tem, mano. Ó, ranquear aqui no normal também tem lá a marca do tempo. Eu estou priorizando isso, família. Mas se você não quiser priorizar isso, tem o quê aqui também, ó? Esse portal, viu? Ó, pronto. Tem aqui umas missões que vem assim, mano, ó. Vem o quê? Pedras de aprimoramento de artefato. Pedra de aprimoramento de artefato. Sendo que isso aqui você consegue com mais facilidade dentro do jogo. Aí por isso que eu não estou priorizando isso. E tem também aqui equipamento de aprimoramento de arma. Né? Que isso aqui também é muito importante. Mas eu não estou priorizando isso no momento. Eu estou priorizando essas recompensas aqui. Por isso que você tem que ter em mente. O que você quer melhorar na sua conta? Você quer melhorar as armas? Você quer melhorar o seu arsenal? Você quer melhorar aí as suas habilidades? Então, prioriza as recompensas que você quer fazer melhoria. Por que que eu estou priorizando aquilo do arsenal? Porque eu quero melhorar o meu arsenal, mano. Quero melhorar aqui o meu arsenal. Pra mim fazer o aprimoramento do arsenal, eu preciso de bastante marca do tempo nível 1. Pra passar do nível 1 pro nível 2, olha só. Certo? Isso aqui aumenta muito o poder, cara. Isso aqui é excelente, mano. Tem muita gente que deixa isso aqui passar. Olha só. O nível 3, vê só. 120 ali, ó. E pro nível 4, eu preciso lá do marca do tempo nível 2. E eu estou zerado. Eu preciso, mano. Entendeu? Então, isso aqui vai aumentar muito o teu poder. Por isso que eu estou priorizando isso. Certo? Entendeu? As únicas formas de você adquirir aqueles itens. Como aqui? São no portal e na loja de material de arma. Loja de material de arma. Com os fragmentos lá quando você faz a recuperação das suas armas. Só dessa forma. Por isso que eu estou priorizando lá. É nos portais isso. Vamos voltar lá pro portal. Tenho certeza que eu já te ajudei demais, mano. Se você gostou, se inscreve no canal. Ativa o sininho. Deixa o teu like. Pra fortalecer. Continuando aqui, né? Varreduras. O que que custa a varredura? Pra mim fazer essa varredura aqui, ó. Ela consome pontos de varreduras atuais, ó. Quando você tem aquele bônus lá especial. Você ganha aí, ó. Três varreduras grátis disponíveis dos portais. De todos os portais. Isso aqui, se eu não me engano. É diariamente que você ganha três varreduras grátis. Então você pode fazer varredura grátis. Quando você não tem esse passe. Você tem que gastar pontos. Pra mim fazer essa varredura. Eu vou gastar 12 pontos aqui. Certo? 12 pontos de 42. Eu tenho 42. Eu vou fazer essa varredura. E vou gastar 12 pontos. E vou aí concluir a masmorra. Olha aí as recompensas. Certo? É... Pra mim fazer de rank A. Eu não consigo. Apenas com o passe. Show? Pra mim fazer aqui uma varredura de rank B. Eu vou... Rank C. Você faz daquele jeito lá. Rank B. Você tem que selecionar caçadores. E quando você seleciona caçadores. Também você gasta pontos. Então pra mim fazer essa varredura com os caçadores. Vai estar consumindo aqui os pontos. Os pontos estão aqui embaixo. Eu tenho aqui. 35 Cassio. 18 Combaeque. E 18 com a Chaim. Certo? Esses outros personagens aqui. É porque a habilidade de luta é insuficiente. Pra poder estar participando desse portal. Portal muito... Rank muito alto. Então é isso. Você vai estar gastando pontos. Pra poder fazer varreduras. Show? Cara, deu pra você entender. Como é que você faz o portal da forma correta? Eu vou fazer aqui esse portal. O que que eu vou fazer? Vou fazer esse Rank S. Esse Rank S. Vou fazer esse Rank A. E esse Rank A. E vou o que? Pular. Né? Pular. Eu vou fazer esse Rank B. Porque tem o que eu preciso. Esse daqui é uma das masmorras e itens mais difíceis de aparecer. Essa sequência de item aqui. São as mais difíceis de aparecer. Por isso que eu vou concluir essa masmorra. Ok? Pra poder pegar esses itens aqui. Mas se essa masmorra fosse os itens iguais. O C ali. Eu ia pular. Eu ia pular. Então você tem que priorizar. Você tem que saber o que você precisa dentro dos portais. Certo? Eu vou concluir essa. Vou concluir essa. Vou concluir essa. E vou concluir essa. Certo? Aquela dali de cima. Só conclui pra mostrar pra você como era varrer. Porque aqui dali eu perdi a minha chave. E essa daqui também eu vou concluir. Que é a Rank B. Por conta do item que ela tem. Show de bola, família? Então dessa forma aqui funciona aí. Os portais, mano. Espero que eu tenha te ajudado. Agora vamos estar falando aqui da loja. Loja dos portais. Pra finalizar o vídeo. Conforme você vai completando os portais. Já comprei tudo. Conforme você vai completando os portais. Você vai estar ganhando os cristais de mana. Então o que você deve priorizar aqui nos cristais de mana, mano? É... Eu pego as chaves. Certo? Eu pego as chaves. Mas o que você tem que priorizar de verdade aqui é... Pergaminho de habilidade. Priorizo aqui. Pergaminho de habilidade de jogador. Design. Pra quebra de limite lá das suas armas. Balde seleção de cubo. De fusão. Certo? Elixir do poder de mana. Eu tô precisando de tudo isso. As chaves nem tanto, mano. As chaves nem tanto. Eu peguei aqui porque eu tava querendo pegar alguns itens lá na masmorra. E um dos itens mais importantes que é... Equipamento de aprimoramento de arma nível 1. Tudo isso aqui eu compro... Com os portais. Vai redefinido aqui a 9 horas. Eu vou juntar bastante ponto de novo pra poder estar fazendo. Isso aqui você consegue bastante. Não gaste com isso aqui. E esse cristal aqui também é importante se você estiver precisando pra poder você utilizar na loja. Certo? Pra você poder utilizar lá. E aqui, ó. Produção. É pra você fazer qualquer coisa aqui da produção. Você precisa dele. Se você estiver precisando pra poder utilizar aqui, você pega também. Tudo daqueles portais é importante. Mas você tem que ver o que você tá precisando atualmente. Eu peguei tudo porque eu tava precisando de tudo. Eu tinha bastante ponto e gastei. Então você tem que priorizar o que você... Tem que ver o que você precisa, mano. Não sai gastando em qualquer coisa, não. Vê o que você precisa e pega. Show de bola? Então essas dicas que eu tenho pra vocês, mano. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo sobre os portais. Um dos conteúdos mais importantes aí do jogo. Beleza? Então, família. Não esquece. Tá se inscrevendo aqui no canal. Ativando o sininho. Ativando a notificação pra não perder os próximos vídeos. Deixa aquele likezão maroto pra fortalecer o meu trabalho. Compartilha esse vídeo com os teus amigos. E participa do grupo. Telegram e WhatsApp tá aqui na descrição. Show de bola? É nóis. Valeu. Até o próximo vídeo e... Fui!